Papais do Senhor, eu sou a Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. E hoje eu vou gravar mais um vídeo intitulado Comentando os Comentários, aonde eu vou ler os comentários que vocês deixaram aqui num vídeo que eu gravei falando sobre sobrancelhas, tirar as sobrancelhas. Não é, gente? Eu gravei esse vídeo para responder a uma inscrita aqui do canal mas foi uma resposta pessoal, contando a minha própria experiência. E quando eu falo isso, é para as pessoas entenderem que eu não estou julgando ninguém. A partir da minha experiência, eu não quero julgar ninguém. Quem faz sobrancelha, quem não faz sobrancelha, quem entende que está errado, quem não entende que não está errado. Amém? Então é assim, aqui no meu canal eu tomo muito cuidado para respeitar a opinião de todos. Amém? E eu quero começar falando aqui o comentário do irmão Edmilson Caetano. Ele diz, tirar as sobrancelhas é pecado porque é vaidade, é enganosa a opinião do irmão Edmilson Caetano. O que você acha da opinião do irmão Edmilson Caetano? E ele ainda diz que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, irmã Angela Gabriel. Você é uma escolhida. Curtida para você, irmão Edmilson Caetano. Muito obrigada. Eu te abençoo em nome de Jesus. A irmã Lise Sou disse, esse vídeo é confirmação de Deus. Porque como falei no comentário anterior, eu era viciada em fazer sobrancelhas. Me sentia horrível se começasse a crescer. Há mais ou menos um mês decidi deixar o natural, porém, no domingo passado, me olhei no espelho e me senti tão velha. Tive minha bebê faz cinco meses, emagreciei muito mesmo. E isso causa espanto em quem me conhece. Tem gente que faz até comentários inúteis. Enfim, pensei em voltar a fazer as sobrancelhas para dar um ar mais jovem. Mais bonito e jovem ao meu rosto. Mas me senti, senti temor. Senti temor, é isso. E esse vídeo só veio para confirmar. Irmã Lise, depois que a gente tem bebê, que a gente tem neném, é normal a gente às vezes ficar mais magra. E o cabelo cair, por exemplo. Nosso corpo tem algumas reações. Porém, logo ele se recupera. Eu acho que agora não é hora de você se preocupar com a sua aparência, com a sua beleza. Mas é só de você descansar. Gente, a palavra de Deus diz que há tempo para tudo, né? Realmente, depois que você tem um bebê, você precisa descansar. E não se preocupar com a aparência, com beleza. Cada coisa ao seu tempo. Descanse. Não se preocupe com isso. Não escute comentários inúteis. Porque é assim mesmo. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu emagreci muito na minha primeira gravidez. Fiquei muito magra. Mas, aos poucos, meu corpo foi se recuperando. Gente, uma gravidez é uma gravidez. Certo? Então, é isso. Não se preocupe, irmã Lise. Tá bom? Deixe a natureza fazer o corpo... O trabalho dela naturalmente. O seu corpo vai se recuperar. Amém? A irmã... A irmã... Riana... Não. Rai... Arroba Rai... Ana... Não. Ana... Raiana... Andrade... Não, não, não. Rian... Arroba... Rian Andrade. Porque é tudo junto, né, gente? Ele diz... Ele ou ela, né? Às vezes é uma pessoa falando através do canal de outra. Então, ela diz... Irmã Angela Gabriel, você tem muita sabedoria e cuidado ao falar e explicar as coisas. Deus puro na sua vida. Ô, meu irmão, eu ainda estou aprendendo com Jesus, aprendendo a ser humilde, tentando, né? Ser humilde, tentando vencer o orgulho, todas essas coisas que a gente aprende na caminhada com Cristo. Mas, amém, Deus abençoe, muito obrigado. E ela diz, ou ele diz... Deus puro na sua vida, que Deus te abençoe cada dia mais e mais. Curtida pra você, viu? Curti seu comentário. Glória a Deus. A irmã Janete Oliveira diz... Tudo na mulher é pecado, pelo jeito. Só para os homens, não. Porque vão no salão. Cabelinho e barba na régua. E o cabeleireiro corta até o excesso da sobrancelha deles, que eu já vi. Pois é. Uma coisa muito boa a se observar. Observar, né, gente? Pois é. A gente não pode, gente... Olha, deixa eu explicar algo pra vocês. Quando a gente vai pra história, a gente descobre coisas, assim, assustadoras. Como, por exemplo, eu acho que foi o pai da igreja, o tertuliano, que falou que a mulher... A mulher era a porta do inferno. E ele não sabia... Isso tá escrito. O que eu tô falando tá escrito, tá? Ele escreveu um livro dizendo... Que não sabia como é que a mulher tinha coragem de se enfeitar, de usar joias. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, né... O que ele entendia, a interpretação dele... A mulher foi que pecou. Ela trouxe o pecado para o mundo. Então, assim, a mulher não podia nada. A mulher não é nada. A mulher não tem direito a nada. Então, realmente, é necessário a gente tomar cuidado com esses discursos de que a mulher não pode nada. A mulher não tem que fazer nada. A mulher não é nada. A gente não pode ficar replicando isso, gente. Ok? Então, assim... Eu tô falando do excesso. Que tudo tem limite. Tem que tomar cuidado com esse... É por isso que eu não fico julgando ninguém, gente. Muitas coisas que eu falo aqui, pra vocês, eu falo sobre mim. A minha opinião, o meu testemunho, o tratar de Deus comigo. Às vezes, é uma vaidade que você tem que Deus quer tratar com você. Deus quer tirar algo de você. Então, você não pode ficar impondo aquilo a todo mundo. Deus não trata todo mundo, assim, no atacado, né... Todo mundo junto. Eu chamo atacado, né... Eu sempre confundo atacado, varejo. Enfim, Deus não trata a gente como boi. Gente, nós não somos boi. Deus trata cada um na sua individualidade, na sua particularidade. Então, assim... Não é certo a gente estar impondo o que é nosso aos outros. Ok? Então, por isso, eu tomo cuidado. Mas, realmente, olha só. O que a irmã Janete tá falando? É verdade. Tem homens aí... Estão usando aquelas calças, gente... Que eu acho horrorosas. Não sei vocês. Mas calças horrorosas. Aquelas calças coladas. Fica muito feio. Eu acho muito feio. E o que é que leva a idade, gente? Uma calça colada no corpo. Marcando a canela fina da pessoa. Fica horrível. Marcando os glúteos. Homens, né... Homens usando essas calças. Marcando a genitália. Pelo amor de Deus. Que coisa terrível. Coisa feia. Então, homens também cometem, gente... Essas atrocidades, né? Precisa maneirar. Irmã Janete, você tá certíssima. A gente tá certíssima. Tem homens que estão ficando muito vaidosos. E vaidosos, assim... Não naturalmente. Porque tem vaidade, irmãos. Que é o cuidado. Qual é o cuidado que o homem sempre toma, né? Fazer a barba. Cortar cabelinho. Mas, gente... Usar aquelas calças horrorosas. Grudadas no corpo. É muito feio. Né? Então, assim... Isso é um exagero. Com certeza. E é feio também. Concordo, irmã Janete. Tem homens que são vaidosos também. Não vamos falar só das mulheres. É o que a irmã Janete tá querendo dizer. Olhem pra os homens também. Pronto. A irmã Isabel... Arroba Isabel roda. Diz assim... Tem mulheres que não tiram as sobrancelhas, mas maltratam o animal. Batem nos cachorros, gatos. Falam mal dos outros. Isso também é pecado. Uhum. Olha, meus irmãos. Existem muitas coisas que não agradam a Deus no comportamento humano que a gente precisa vigiar. Ok? Mas eu costumo dizer... Quando eu abri esse canal aqui, foi pra contar uma experiência que o Senhor me fez passar sobre o meu cabelo. A maioria dos que estão inscritos no meu canal já conhecem. Então... Deus levanta pessoas pra falar sobre algumas coisas, alguns assuntos. E o meu caso é que Deus me levantou pra falar sobre essa questão de cabelo. Então até hoje eu falo. Mas, gente, não quer dizer que a vida da gente gira em torno do cabelo. Tudo quer dizer cabelo. Tudo é todo o nosso problema. É essa vaidade exterior. É o vestir. É o calçar. É o tipo do corte de cabelo que você tá usando. É cortar ou não o cabelo? Não. Nem tudo se resume a isso, gente. Mas eu falo dessas coisas aqui, tá bom? Mas aí, mais uma vez, a irmã Isabel está certa. Tem pessoas que cometem coisas, atos que são desagradáveis aos olhos do Senhor. Gente, maltratar animal não pode. Bater em bicho, gato, cachorro, falar mal dos outros. Isso é pecado. Isso é pecado também. Tá certo, irmã Isabel? Eu concordo com você. Assina embaixo. Curti aqui seu comentário. Glória a Deus. E tem uma resposta que alguém colocou. O irmão, a irmã Eva Rodrigues respondeu a irmã Isabel dizendo, cachorro, gato, e onde fica o ser humano nisso? Minha irmã, se Deus não se agrada que a gente maltrate um animal, é lógico, é óbvio que a gente não pode maltratar também o ser humano. Então não precisa nem falar. Vamos lá. A irmã Mari Madalana. Não. A irmã Jaciara Artesanato disse assim, Deus me deu, irmã, Deus me deu um sonho assim. Minha irmã de sangue me chamava para ir num salão com ela. A gente caminhava do lado de um muro muito comprido e eu falava só no meu pensamento, isso não é um salão, isso é um cemitério. Nossa, que sonho, sonho sombrio, né, tenebroso. Então a gente entrou passando pelos túmulos. Que horror, um salão no meio de um cemitério. Então a gente entrou passando pelos túmulos. Mas minha irmã não enxergava que era um cemitério. De repente minha irmã sentou numa cadeira e veio uma mulher com a pinça para tirar a sobrancelha dela. Quando ela tirou o primeiro pelo que ela ia jogar no chão, eu vi uma mão enorme aberta parando o pelo. Eu olhei para o céu e eu vi o rosto de Jesus chorando. Eu vi as lágrimas descendo no rosto dele. Eu chorei muito vendo a tristeza de Jesus. Irmãs, eu falo, não façam isso. É pecado sim. O que não pode para um, não pode para outro. Ninguém é melhor que ninguém. Deus nos ama todos iguais. Amém. Não deixe para acreditar quando for tarde demais. Esse foi o pequeno testemunho que a irmã Jaciara, do canal Jaciara Artesanato, deixou aqui, tá bom? E tem duas respostas aqui ao sonho da irmã Jaciara. A irmã Diane que falou assim, foi forte essa revelação em Sônia. Também achei. E a irmã Tadiane Matias diz, não é pecado. Se torna pecado se Deus te pedir e você fizer. Desobediência, sim, é pecado. Então, curtindo aqui o testemunho da irmã Diane, a resposta. Curtindo aqui a resposta da irmã Tatiane Matias. E curtindo aqui o sonho da irmã Jaciara. Obrigada, irmã, por ter deixado aqui, tá bom? A irmã Mari Madalena diz assim, Um dia, usaria maquiagem, usei maquiagem. E fui para a igreja pensando, todas as irmãs não usam? Por que que eu não vou usar? Acontece muito isso, né, gente? Lembra do que a nossa mãe dizia, você não é todo mundo. Pois é. Aí ela continua, a irmã Mari. Madalena, ou é Madalena? Ela continua. Foi para a igreja, né, usando maquiagem. Pensando assim, ah, todo mundo usa, por que que eu não vou usar? Chegando na igreja maquiada, senti uma sensação horrível. Muita vontade de chorar de tanta angústia. Tristeza profunda, um desespero, uma inquietação. E já sabendo que era devido à maquiagem. E Deus me tocava que não estava se agradando. É uma vontade louca de voltar para casa para tirar aquela maquiagem. Só tive sossego quando tirei tudo aquilo. Eita. Olha, irmã Mari Madalena. Estou curtindo o seu comentário, tá bom? Curtindo. Curti. Glória a Deus, obrigado. Gente, pausa. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Olha, tem pessoas de outras igrejas que não têm esse tipo de problema que a gente tem. sobre se incomodar quando a gente coloca algo em cima da gente, sabe? Deixa eu falar para você. Tem muita gente que não acredita nisso que eu vou falar, mas eu vou falar do mesmo jeito. Olha, existe um segmento do meio cristão chamado pentecostais. Pentecostais tradicionais. Eu sou pentecostal. Gente, e pelo que eu posso observar da minha vida com Cristo, mais uma vez, vou falar por mim, não estou julgando ninguém, não estou querendo impor nada a ninguém, mas o que que eu observo? Quando a gente vai estudar a história do pentecostalismo, a gente vê que desde o início, as mulheres pentecostais, elas prezavam pela santidade. Santidade é uma característica dos pentecostais se preocupar muito com a sua aparência, de se abster das coisas do mundo. Isso tudo para o pentecostal é santidade, gente. Também é santidade. Não quer dizer que a gente tem uma santidade só exterior, não. A gente se preocupa com a santidade em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Santidade do nosso comportamento. Santidade do nosso falar, santidade do nosso andar e santidade do nosso vestir. Simplesmente isso faz parte, ok? Então, assim, existe crentes que quando recebem o Espírito Santo, gente, essas pessoas sentem automaticamente uma vontade de se livrar, de libertar de tudo aquilo que é apetrecho, que é pendura e calho, que é demais na nossa vida. É assim que o pentecostal se sente. Muitas pessoas não entendem. Isso, para nós, faz parte da nossa santidade. Então, está na história do pentecostalismo desde o início, certo? A preservação do corpo, a santidade nas roupas, o esconder as suas vergonhas, preservar a sua carne. Tudo isso faz parte da santidade para nós, ok? E não quer dizer que nós somos hipócritas, não. Quer dizer que faz parte da nossa santidade, tá? E a irmã falou aqui que ela se sentiu mal. Sabe por que ela se sentiu mal? Porque o Espírito Santo, quando nos chama, quando chama a gente para esse caminho, né, de santidade, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu repito muito isso aqui e guarde com você. É o Espírito Santo que a gente convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando a irmã colocou a maquiagem e foi para a igreja, gente, não é porque ela ficou incomodada por causa da maquiagem, ou a maquiagem derreteu, ou sei lá o quê, porque ela não usava há muito tempo, não. Porque incomoda mesmo. E a palavra é essa mesmo, incomodar. Porque tem gente, ai, não fala incomodar. Deus não incomoda ninguém. Incomoda sim, incomoda sim. Deus incomoda, Deus chama a atenção, Deus avisa. Como é que você quer chamar? O problema é a palavra que a gente está usando, é a nomenclatura. Deus incomoda sim. O Espírito Santo incomoda sim. Se o Senhor te chamou para andar nesse caminho de abstinência, de se abster dessas coisas, de enfeite, de penduricalho, meu irmão, o Espírito Santo vai te incomodar toda vez que você quiser pendurar algo em cima de você. Toda vez que você fizer algo que fuja ao seu chamado, Ele vai te incomodar. E era Ele quem estava incomodando a irmã Mari aqui. Diz que sentiu uma tristeza profunda. Por que tristeza profunda? Profunda porque veio de dentro. Não era ela, era o Espírito Santo falando com ela. Tira isso que não te convém mais. Então a gente precisa entender, gente. Olha, eu procuro entender as irmãs que estão na igreja batista. Elas estão lá, Deus não incomoda. Elas não sentem uma tristeza profunda quando elas usam os brincos, usam seus adornos, usam sua maquiagem, usam suas calças. Não se sentem mal. E o que eu tenho a ver com isso? O que eu posso fazer? Eu não sou o Espírito Santo. Eu não sou Deus. Para saber o que acontece realmente na vida espiritual daquelas mulheres. Eu sei de mim. Eu sei de mim. E das mulheres que estão caminhando da mesma forma que eu, que tem o mesmo chamado. Então, gente, observe isso aqui que a irmã Mari está falando. Uma tristeza profunda, desespero, inquietação. E ela já sabia que era devido à maquiagem que ela tinha colocado. Ok? Então é, gente. É o Espírito Santo incomodando. Então, quando o Espírito Santo fala conosco e nós não obedecemos, isso se transforma em desobediência. Certo? E desobediência, gente, é pecado. Tá bom? Só um comentáriozinho para a gente entender. A irmã, arroba cantora Graziele, escreveu assim. Que alerta, irmã Ângela. Um dia, há anos atrás, eu tinha vontade de fazer sobrancelhas e estava usando aquelas finas, bem fininhas. Eu também, quando eu fazia, eu usava bem fininha, irmã Graziele. Daí tive um sonho e nem estava pensando nisso no momento. Sonhei que eu via uma ovelha. Ovelha mesmo, um animal. Mas algo me chamava a atenção. Essa ovelha tinha uma sobrancelha como de gente. E eu vi elas feitas. E ao observar a sobrancelha dela, eu pensava. Que coisa estranha uma ovelha com esse tipo de sobrancelha. De repente, eu ouvi uma voz que dizia bem firme. As vossas sobrancelhas não tosquearás. Eu sou o Senhor. O interessante é que esse final de frase ficou bem frisado na minha mente. Eu sou o Senhor. Quem lê o livro de Levísticos e Deuteronômio sabe que, ao citar as leis, o Senhor sempre finaliza com essa frase. Eu sou o Senhor. E no sonho, parecia que eu estava ouvindo um trecho do Pentateuco. Apesar de saber que esse pedido acerca da sobrancelha não está escrito. Mas no sonho, era como se eu sentisse isso. Era incrível. Só quem ouviu para entender. Qual a sensação de ouvir a voz de Deus pedindo algo a nós. Curtindo aqui seu comentário. Comentário, irmã Graziele. Muito obrigado. Então, a irmã Graziele deixando aqui para nós um sonho que ela teve. Gente, olha, deixa eu falar algo para vocês. Em nome de Jesus. Antes de vocês criticarem os sonhos das irmãs que estão contando aqui. Vamos entender que elas não são obrigadas a deixar esses sonhos aqui. Não, gente. Escrito não. Então, comentar algo desse tipo é até um pouco constrangido. Sabe por que a gente se arrisca? Porque vai vir pessoas reclamar e dizer que não é de Deus. Que a gente está ficando doida. Bebe, bebe, bababó. Então, essas irmãs que vêm deixar o sonho delas aqui comentar. Elas estão se sujeitando a isso. A passar por ridículas. Porque tem gente que vai chegar e dizer. Não, não tem nada a ver. Você foi dormir de barriga cheia. Esse sonho não presta para nada. Não é verdade. Não sei o que. Então, gente. Eu peço respeito, tá? Porque as irmãs vêm de boa vantagem. Deixa o seu comentário aqui. Se você não crê, amém. Mas respeite, tá bom? Porque muitas pessoas têm experiências de Deus para contar. Mas não contam com medo de serem ridicularizadas. Muitas pessoas não gostam de vir nas redes sociais falar o que passaram. Com medo de serem ridicularizadas. Então, respeitem, tá bom? A irmã Graziella veio aqui de muito bom grado. Como a outra irmã também. Gastou um tempo ali com o dedo no teclado, né? Para escrever aqui esse sonho. Foi um comentário extenso. Então, gente. Comentem com respeito, com amor, por favor, tá certo? É um sonho particular. É uma experiência dela. Você não é obrigado a acreditar. Mas pelo menos respeite, tá bom? Irmã Graziella, eu agradeço a sua contribuição aqui no nosso vídeo. Deixando esse comentário, tá certo? Contando essa sua experiência. Deus te abençoe, em nome de Jesus. A irmã Luciene Dantas diz assim. O que falta nessas pessoas é botar o joelho no chão. E perguntar ao Espírito Santo o que é certo ou errado. Porque João falou em 1 João 2,27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tem desnecessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Amém. Irmã Luciene. Curtei seu comentário aqui também, tá? A irmã Flor Santa Fé, do canal Flor Santa Fé, diz assim. Olá irmã, paz do Senhor. A minha sobrancelha, eu fiz tanto que não nasce mais. Nossa, ô irmã. Olha, quando eu comecei a fazer sobrancelha, foi no tempo que eu me afastei de Jesus. Eu passei uns anos, né? Afastada de Jesus não, da igreja. Então nesse período eu comecei a fazer sobrancelha. Mas eu juro pra vocês, gente. Eu não sabia que ela... Que corria o risco dela não voltar mais ao normal. Eu falei nesse vídeo aqui. No vídeo que eu tô tratando aqui, né? Onde estão os comentários das irmãs. Onde eu dei o meu testemunho de sobrancelha. Eu falei nesse vídeo. Que a minha sobrancelha era bem cheinha, bem desenhadinha. Tão bonitinha. Eu não sabia que se eu mexesse, eu corri o risco dela não voltar mais a ser como era. Não voltar mais ao normal. Se eu soubesse, eu nunca teria feito a minha sobrancelha. Então quando eu comecei a fazer, eu comecei a fazer ela bem fininha também. Resultado, até hoje, ela não... Ó. Não sei se dá pra ver. É fina. Ela nunca mais voltou a crescer pra ficar do jeito que era antes. Nunca mais ela encheu. Puxa vida. Se eu soubesse disso, jamais eu teria mexido na minha sobrancelha. É verdade, viu? Aí a irmã Flor continua dizendo. A minha eu fiz tanto que não nasce mais. Não nasce mais tantos fios. Eu tenho que passar lápis de olho na sobrancelha pra acender ela. Minha sobrancelha nunca foi muito cheia e ainda assim eu tirava. Hoje ela é fina. Eu queria que ela fosse bem cheia. E quem sou eu pra condenar quem faz? Também eu não sou ninguém, irmã, pra condenar quem faz, tá? É como a irmã falou. É uma experiência particular de cada um. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Amém. Curtir seu comentário, viu, irmã Flor? Muito obrigada em nome de Jesus, tá? Pela sua contribuição. Gente, obrigado por cada comentário. Vocês ajudam a fazer o nosso canal. A irmã Marlene Ramos diz. Cada um de nós tem uma intimidade com Deus. Amém, irmã Marlene? Curtir seu comentário, tá? A irmã Núbia Maria diz. É isso aí. Deus abençoe a sua vida, irmã Angela. A sua também, minha querida irmã Núbia. Fique com Deus em nome de Jesus. A irmã Vera Lúcia diz. Que vídeo maravilhoso. Concordo com tudo que a irmã Angela falou. Curtir seu comentário, minha amada. O irmão Edmilson Caetano diz. É claro que é pecado. A irmã Tânia Cardoso diz. É pecado tirar sobrancelhas. E é pecado pintar sobrancelhas. Tudo é pecado. Então. A irmã Luciana diz assim. Eu coloquei cílios. E foi a pior coisa que eu fiz. Tanto que incomodou. Que deu angústia. E sensação de ansiedade. Enquanto eu não tirei, não tive paz. O meu cabelo pintei e começou a cair. As unhas. Eu tinha vício de fazer unhas postiças. E deu alergia. Me tirou a paz. Se incomoda é o Espírito Santo limpando. Melhor é ser livre. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmã Luciana. Curte-se o comentário. Muito obrigada. Pela sua contribuição. Arroba a irmã Néstia Rodrigues. A irmã. Arroba Néstia Rodrigues diz. Gosto de assistir seus vídeos. Porque você explica direitinho o que é a verdade. Você nos faz entender muito bem. Minha irmã. Eu tento explicar. Às vezes eu fico pensando assim. Não. Eu vou falar aqui como se eu estivesse falando para uma criança de cinco anos. Para ver se não fica dúvida. Mas mesmo assim. Às vezes a gente não consegue. Fazer. Nos fazer ser entendida. Ser bem entendida. As pessoas interpretam errado. Mas amém, irmã Néstia Rodrigues. Curti seu comentário. Muito obrigada pela contribuição. A irmã Josiana Oliveira falou assim. O meu conselho para quem faz a sobrancelha é. Faça uma oração pedindo para Deus libertar de tudo aquilo que o desagrada. Faça a oração com fé que ele vai te ajudar. Amém. Curti seu comentário, irmã Josiana. Muito obrigada. A irmã Tatiana Matias diz. Misericórdia. Como o inimigo ama desfazer as coisas de Deus. É verdade. Misericórdia. A irmã Neirina Val Guimarães. Não. Neirinalva Guimarães. Perdão, irmã. A irmã Neirinalva Guimarães diz. Graças a Deus. Eu não faço sobrancelhas. Não pinto cabelos. Não pinto unhas. Eu mesma limpo minhas unhas e fica linda. Ficam lindas sem esmaltes. Na verdade, sou natural para a glória de Deus. Glória a Deus, irmã. Parabéns, irmã Neirinalva. Curti seu comentário, viu? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigada. A irmã Gilma Barros diz. A paz do Senhor. A irmã que fez essa pergunta. Deus não precisa de ajuda. Ele já nos fez perfeitas. Quem tem o Espírito Santo sabe disso. Tirar as sobrancelhas é vaidade desnecessária. Amém, irmã? Amém. Curti seu comentário. Muito obrigado, irmã Dilma Barros. A irmã Nasa Moraes. Pai Senhor, irmã Nasa. A irmã Nasa é uma apoiadora, uma incentivadora aqui do meu canal há muito tempo. Amo a irmã Nasa Moraes. A irmã Nasa Moraes. Um beijo. Deus abençoe. Em nome de Jesus, minha querida. A irmã Janaína Souza diz. Quando eu não era cristã, eu ainda tirei as sobrancelhas no intuito de elas encherem. Tirou as sobrancelhas no intuito de elas encherem? Não entendi. Pois eu tenho mais... Pois eu tenho, mas é bem fina e bem clarinha. Quase não dá pra ver. E meus cílios também são bem clarinhos. Já passei óleo de rícino. E tudo pra ver se enchia, mas nada resolveu. Eu também gostava de pintar o cabelo e passava a tinta na sobrancelha. Tudo pra ver elas mais apresentável. Pois mal dá pra ver. Só se a pessoa estiver bem perto de mim. Também lembro de uma colega do trabalho que ela pintava com lápis a sobrancelha dela. E falou pra mim. Me deixa pintar a sua pra ver como fica? Se você não gostar, a gente tira. Eu não quis, pois eu comecei a entender que se eu fizesse, eu estaria saindo do meu natural. E eu nunca quis algo artificial em mim. Sabia que a minha cara iria ficar diferente e eu morria de medo de perder a minha personalidade. Jesus me resgatou já fazem 12 anos e a vaidade que eu ainda fazia era progressiva. Até que um dia eu ter alergias e parar de fazer. Fiquei com as ferramentas de calor. Até eu entender que eu estava tirando o natural que Deus fez em mim. Através de muitos testemunhos de cabelo. Então eu resolvi dar fim a tudo. Só fiquei com o secador, pois aqui em São Paulo às vezes é frio e podia ser que eu precisasse usar. Mas só pra secar mesmo. E faz muito tempo que eu usei. Outra coisa, eu orei ao senhor. Eu orei pro senhor que ele cuidando do meu cabelo pra voltar como era, ser como era, cheio. Pois eu tive uma queda terrível de cabelo, fiquei com quatro fiapinhos, ai meu Deus. Digamos assim, de cabelo na cabeça. Eu só iria tirar as pontinhas quando necessário, pois as pontas ficaram muito mais, muito mais ralas. E bem evidentes. E assim eu vou seguindo. Não uso brinco, nem maquiagem, nem pinto as unhas. Não sou fã da... Não sou fã da sã doutrina, como muitas. Mas eu procuro agradar a Deus. E tudo que o Espírito Santo me avisa que não é a vontade dele, a vontade de Deus, eu obedeço. Pois o obedecer é melhor que o sacrificar. Deus abençoe a irmãs e a cada uma das irmãs que por aqui passam. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmã Janaína, curti seu comentário. Muito obrigada pelo seu comentário, pela sua contribuição aqui no nosso canal. Deus abençoe em nome de Jesus. A irmã... Nete Rodrigues... diz... Acho que eu já li um comentário dela, né? Esse deve ser o segundo. Bom dia, irmã Ângela. Minha opinião sobre o que é pecado para o cristão. Mas tudo aquilo que no seu coração ou na sua mente te acusa. Isso é pecado, porque se a pessoa usa e se sente bem, então não é pecado. Agora, se a gente faz alguma coisa e no nosso interior nos acusa, então não faça. Porque eu já tive muitas experiências sobre isso. Eu nunca gostei muito de cortar... Cabelo, pintar cabelo, me depilar, pintar unha, fazer sobrancelha e outras coisas mais. Só que não vou dizer que nunca fiz essas coisas. Para agradar os outros que falavam que eu parecia velha. Não, para agradar os outros que falavam que eu parecia velha, eu acabei algumas vezes fazendo. Já pintei o cabelo, fiz sobrancelha, pintei unhas, usei maquiagem algumas vezes. Mas de uns tempos para cá, senti no meu coração de não usar mais nada e fazer mais nada para agradar os outros. Hoje em dia, não me preocupo com o que os outros falam ou pensam ao meu respeito. O importante é a minha comunhão com Deus e pronto. Amém, irmã. Nete Rodrigues, curti seu comentário. Glória a Deus. Obrigado pela contribuição. E você falou uma verdade muito importante, gente. A grande maioria das coisas que a gente faz, geralmente, é para agradar os outros, né? Para ser aceito pelos outros. Enfim, como a opinião dos outros é importante. Algumas pessoas até se prejudicam. Algumas chegam a perder a vida. Vão para a mesa de cirurgia fazer procedimento cirúrgico, estético, perigoso, para poder ser aceito pelos outros. Para ficar bem diante dos outros, da sociedade. E para ser aclamado, para ser aplaudido, para ser visto, para ser adorado. Gente, vamos tomar cuidado com isso. As pessoas perderam a vida nesse caminho, né? Então, vamos tomar cuidado. Vamos prezar mais pela opinião de Deus, né? Mais importante o que Deus pensa, como a irmã Neste falou aqui. Curti seu comentário, irmã. Irmã Jéssica de Oliveira Bueno disse Jéssica Bueno disse Sempre esperando vídeos novos. Glória a Deus, minha amada. Deus abençoe. Muito obrigado. E ela diz assim ainda Mas sempre volto a escutar os antigos. Sempre aprendendo algo novo. Obrigado, querida. Gente, muito obrigada a todos vocês que estão aqui no canal, que assistem nossos vídeos. Assistei um, depois assisti oito. Outro, nós temos uma média aqui de 800 vídeos no nosso canal. Muita coisa pra você ver, tá bom? Obrigada a vocês que assistem, nos ajudam. Curtem nossos vídeos. Obrigado àqueles que se tornaram membros do nosso canal, só pra nos ajudar. Muito obrigada, gente. Em nome de Jesus, Deus abençoe, tá? Então, a irmã Daiane Silva diz Não é pecado. Ela diz que não é pecado fazer unha. Se for assim, cortar o cabelo ou a unha, se depilar, também é pecado. As irmãs têm que ter equilíbrio. Descrição. Não sair do seu formato natural, nem fazer tatuagem nas sobrancelhas. Tem que entender que os usos e costumes é para moderar, é como moderador da vaidade. E o mundanismo nas igrejas. Então, ela diz que os usos e costumes, né? A doutrina é pra moderar, pra refrear, pra não passar do limite. Mas o que eu tô entendendo aqui é que ela diz que pode fazer. Aí ela cita o Romanos 11, 6. E ainda diz assim Se quiser ficar o mais natural para agradar o Senhor, faz melhor. Colossenses 3, 23 e 24. Tô curtindo o seu comentário aqui, irmã Daiane Silva. Muito obrigada pela sua opinião. O que vocês acham da opinião da irmã Daiane? A irmã Maria Alves diz Não tenho nada contra quem não faz sobrancelha. Eu já fiz a minha algumas vezes, mas hoje em dia eu não tô fazendo, porque às vezes não acerto mais fazer sozinha. E aí fico com receio de estregar a minha sobrancelha. Pra mim o que é pecado é adulterar, falar mal da vida alheia, roubar, mentir, acusar alguém injustamente, inveja, cobiça, e etc, e tal. Porque pecado é o que mais tem. Agora, tirar sobrancelha, pra mim, não é pecado, não. Mas cada um é cada um. Então, irmã Maria Alves Menezes, curte seu comentário, tá? Muito obrigada pela sua opinião, respeite sua opinião. Deus abençoe, obrigado por contribuir com o nosso canal. Então, o que vocês acham da opinião da irmã Maria Alves Menezes? E alguém respondeu aqui, a irmã Maria. Vamos ver quem foi. Pronto, foi a irmã Sueli Otto. Ela disse assim. É pecado sim. Tirar sobrancelhas é pecado e não podemos desfazer do que Deus fez. A palavra de Deus vai nos dizer que esse corpo é templo e morada de Deus. E quem destruir esse templo, Deus também o destruirá. A senhora gostaria de construir uma casa e ver a sua casa destruída? Toda pichada, portas e janelas quebradas? Não, né? É assim com Deus, conosco, também com relação a Deus. Pois esse corpo que temos é o templo de Deus. Não podemos desfazer do que Deus fez. Senão pagaremos um preço muito alto e amargo. Deus um dia vai pedir contas com cada um segundo que estiver feito aqui nessa terra. 1 Coríntios 3,16. Ela cita, né? Aí ela continua. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma palavra de Deus. E agora fica a pergunta. O porquê tirar a sobrancelha? Tem alguma necessidade? Creio que não é por vaidade mesmo. Não temos necessidade de tirar a sobrancelha. Tem muitas vaidades que é necessária. Porque precisamos, como por exemplo, tomar banho é necessário. Cortar as unhas é necessário. Usar sabonete é necessário. Usar um shampoo e creme é necessário. Gente, deixa eu terminar. Depois eu comento. Se tiver que raspar o cabelo da cabeça ou depilar no caso de uma urgência, uma doença, pra fazer uma cirurgia é necessário. Então, tudo que é necessário é uma necessidade. Deus sabe que fizemos tal coisa porque foi preciso. Foi no caso de uma necessidade, não por vaidade. Então, se tirar as sobrancelhas, por que tirar? Foi pra uma necessidade? Teve que tirar por um caso cirúrgico? Se foi, então foi o caso de uma necessidade. Deus não leva em conta. Pois a pessoa precisou fazer a raspagem das sobrancelhas por algum motivo. Agora, se não foi, Deus vai pedir conta por cada fio que tiramos de nossa sobrancelha. Pois não podemos desfazer do que Deus fez. Não temos esse direito, pois esse corpo não nos pertence. Esse corpo tem dono. E um dia o dono desse corpo vai pedir contas. E quem tem ouvidos pra ouvir, que ouça. Deus é santo. Amém? Curti seu comentário, irmã. Sueli Oto. E foi um comentário, ó, bem extenso. Obrigado, irmã. Gente, as irmãs gastam tempo nisso aqui, tá? Dedicam pra deixar suas opiniões aqui. Tá bom? Então, deixa eu falar uma coisa. A irmã Sueli Oto, quando ela respondeu à irmã Maria Alves Menezes, ela falou uma coisa interessante. Ela disse, tem necessidade que são necessárias. Vaidades. Tem vaidades que são necessárias como cortar as unhas. Gente, nossas unhas e nosso cabelo, né? Eu já ouvi alguém dizendo que são queratina. Então vão crescer, vão crescer, vão crescer. Graças a Deus. E unha e cabelo crescem. Mas vamos lá. Ela disse, nós cortamos as unhas, né? Porque se a gente deixar essas unhas crescerem, gente, é uma coisa muito imunda. Embaixo das unhas, acumula muito sujo. Quando ela é curtinha, assim, ó. Mesmo sendo curtinha, acumula sujo embaixo. Você tem que ficar limpando, né? Vem a poeira, vem a sujeira. Você soa, você pega nas coisas. Às vezes fica muito sujo aqui embaixo. Enfim. Depois de um dia, fazendo comida. Depois de um dia, limpando a casa e tal. Fica sujo embaixo das unhas. A gente tem que limpar. E aí, se essas unhas crescerem muito. Quanto mais unha você tem. Quanto mais longa, mais sujo fica grudado embaixo da unha. Mais trabalho você tem pra limpar. Então, assim, unha cresce. A gente precisa controlar o comprimento das unhas. Porque a gente não vai ficar igual um bicho. Com as unhas enormes. Unha do tamanho do gavião. Unha do tamanho de um lobo. De um bicho selvagem. Nós somos civilizados, pelo amor de Deus, né? A gente tem que cuidar da nossa higiene. Então, assim, eu penso que, de certa maneira, o cabelo, gente, também é assim. Cabelo cresce como unha. E aqui e acolá, o nosso cabelo também precisa de um trato. Precisa cortar as pontas. O meu tá muito seca aqui embaixo. Tô pensando em cortar um pouquinho as pontas. Porque tá quebradiça as pontas. Prejudica, gente, até. Então, ó. Cabelo. Também é um pouco parecido com unha. Aqui e acolá você tem que dar um trato, entendeu? Você tem que fazer uma massagem com creme bom. Para as pontinhas que estão quebradas. Às vezes aquelas pontas que estão pontas duplas, assim. Você pega com a tesourinha e corta. Aquilo prejudica o crescimento. A saúde do cabelo. O aspecto. Você não precisa andar parecendo um lobo com o cabelo dessa altura. Quem tem cabelo cacheado, cabelo rebelde, né? Cabelo que cresce assim, nessa direção. Para cima e não para baixo. Também tem um grande problema, gente. Nós não podemos andar também como um bicho. Como um animal, entendeu? Nós não andamos com as nossas unhas assim. Deixa crescer ela desse tamanho. Um metro de unha. Entendeu? Então, assim. É bom a gente entender que o nosso cabelo também. Dependendo do cabelo. Se você deixar o cabelo crescer e ficar enorme. Pode ficar parecendo um cabelo, assim, de um bicho, gente. Para que isso? Eu também tenho esse pensamento que a gente precisa entender as irmãs que precisam cuidar dos seus cabelos. Sabe? Porque é muito feio você andar assim, igual uma alma. Assustando as pessoas. Entendeu? Depende do cabelo. Tem gente que tem sorte de ter um cabelo baixinho. Já nasce liso. Não precisa fazer escova nem nadar. Ah, é muito fácil você falar que as outras irmãs não precisam de intervenção no cabelo. Não precisa fazer nada no cabelo. Porque o seu cabelo é lisinho. Mas imagina quem tem o cabelo que só cresce para cima, gente. Né? E precisa cuidar, precisa tratar, precisa usar cremes que baixem o cabelo. E o que eu estou querendo dizer? Irmão, você está querendo dizer que você apoia alisamento de cabelo. Você apoia que corte cabelo. Gente, eu apoio. É que a gente não julgue as pessoas. Porque cada uma sabe de si. E Deus está vendo todas. Então vamos tomar cuidado. Mais uma vez eu te pergunto. As unhas. A gente não deixa crescer sem limite? Deixa. Eu já vi vídeos, né? De pessoas. Tem uma mulher aí que deixou as unhas crescer. Até o infinito e além. Tem um metro de unha, dois metros de unha. É uma coisa terrível, imunda, nojenta. As unhas da mulher tudo preta, embaixo, suja. Porque não tem condição de limpar aquilo. E anda com aquelas coisas empenduradas nas mãos. Tem até mosca em volta das unhas dela. Pra que aquilo, gente? Vocês já pararam pra pensar que... Ah, você dizer assim. É pecado cortar cabelo. Tem que deixar o cabelo crescer até o chão. Então... Quem vai cuidar desse cabelo todo, gente? Sabe? Cabelo pode dar piolho. Pode dar bicho. Um cabelo que vai até os pés. Imagina quanto de shampoo não precisa pra usar. Um cabelo que vai até os pés precisa de duas pessoas pra lavar. Precisa de duas pessoas pra pentear. Precisa de um dia ou dois dias pra secar. E cabelo demais, quando tá molhado, você não seca logo. Se for assim, cheião como o meu, fica fedendo. Então... Gente... Olha, são só pensamentos da minha cabeça. Eu fico só meditando. Se a gente não deixa as unhas crescerem até o chão... Né? Por que que eu vou deixar meu cabelo crescer até o chão também? Hum? Não é um... Não seria... Tô perguntando, perguntando. Tô cogitando, especulando. Refletindo. Posso pensar? Não seria um pouco de falta de higiene deixar meu cabelo crescer até o chão? Se Deus não me impediu isso... Porque eu não sinto de Deus deixar meu cabelo crescer até o chão. Né? Se eu digo que é pecado cortar o cabelo... Eu também poderia dizer que é pecado cortar as unhas. Porque as unhas crescem. Né? As unhas crescem. Se você deixar ela crescer até o infinito e além. O cabelo também. Mas eu corto as unhas por causa de higiene. A irmã aqui falou de higiene. Certo? Tô falando de higiene. Pra algumas pessoas, cortar cabelo também é higiene, gente. Dependendo do cabelo, cortar cabelo também é higiene. Deus vai mandar alguém pro inferno por causa de higiene? Por causa de cabelo? Pois é. Eu costumo conversar muito. Fiz muitos vídeos aqui sobre já os textos bíblicos que falam sobre corte de cabelo. Mas já parei de fazer vídeo sobre isso. Já até tirei do ar os vídeos que tem aqui porque deu muito problema. Mas direito de especular. Direito de refletir. Direito de pensar. Direito de se perguntar. De se questionar. A gente ainda tem, né? Então fica aí pra você. Essa é a minha pergunta. Bom, acho que eu vou encerrar por aqui porque esse vídeo já tá muito comprido. Deixa eu ler mais só os dois comentários. Perdão, gente. Aqui porque minha garganta tá um pouquinho ruim. Acabei de sair de uma gripe. Mas tá tudo bem em nome de Jesus. A irmã Missilene Mesquita. Glória a Deus. Encontrei o comentário dela. A irmã Missilene Mesquita foi justamente a irmã que me fez a pergunta. Que originou esse vídeo, né? Do qual eu estou lendo todos esses comentários. No qual estão todos esses comentários. A irmã Missilene Mesquita me perguntou sobre sobrancelhas. Então eu fiz esse vídeo. Aí, ó. Fiz esse vídeo aí respondendo. Explicando pra ela a minha experiência particular sobre sobrancelhas. A irmã Missilene Mesquita. Minha amiga. Minha querida. Minha irmã. Foi um prazer responder a sua pergunta. Eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Tá certo? A irmã Missilene Mesquita diz assim. A paz do Senhor. Obrigado, irmã Ângela. Pela resposta. Deus lhe abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe você também, minha querida. Em nome de Jesus. Curtiu seu comentário, tá bom? E já tem uma resposta minha aqui pra você. Tá? Obrigado por estar no nosso canal. Obrigado por ter perguntado. Obrigado por ter comentado aqui. Obrigado pela atenção. Pelo tempo gasto aqui no nosso canal, gente. Tempo hoje é precioso demais. Eu sei que vocês gastam tempo pra deixar comentário aqui. Pra vir ver o vídeo. Deixar o comentário. Sou muito grata por isso, tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Então, irmãos e irmãs. Eu acho que com o comentário da irmã Missilene. A gente pode encerrar esse vídeo, né? Tem mais. Muitos mais comentários aqui. Mas eu não vou continuar, tá bom? Pra esse vídeo não ficar muito extenso. Tem irmã Jéssica Oliveira Bueno que comentou mais aqui. Outro comentário. A irmã Aline Nogueira. Disse a paz do Senhor. Eu não tiro, eu só limpo. Amém, irmã. Vários comentários aqui. A irmã Zenilda Teodoro diz. A paz do Senhor, irmã. Todo ser humano já nasce com a sobrancelha feita. Não precisa refazer o que Deus já fez. Glória a Deus, né? E a irmã... O irmão Josias Lourenço diz. A irmã está certa em não condenar ninguém. Está falando a verdade. Glória a Deus, irmão. Então, amém, gente. Era isso que eu queria... Queria compartilhar com vocês hoje, tá bom? Vamos encerrar esse vídeo por aqui pra não ficar tão comprido. Foi só alguns dos comentários que eu trouxe aqui pra vocês. Comentários feitos nesse vídeo. Ó, aqui. Tá bom? E se você quiser ler todos esses comentários, acesse esse vídeo. Vai lá nos comentários. Tá certo? Gente, os comentários de vocês pra mim são muito importantes. Por isso que eu criei esse quadro comentando os comentários. Onde eu trago os comentários de vocês aqui de baixo. Pra parte de cima, né? Pra parte dos vídeos. Para honrar os meus irmãos que me ajudam a fazer esse canal. Vocês são muito importantes, tá bom? Então, que Deus abençoe. Muito obrigada por estar aqui no canal Maranata Maranata. Continue orando por mim. A irmã Angela Gabriel é carente das orações de vocês. Eu sou só uma serva de Deus. Carente das orações dos santos. Que são vocês. Então, me ajudem em oração. Orem por mim em nome de Jesus. E eu estarei orando por vocês também. Eu oro por todos que estão aqui inscritos no nosso canal. Tá bom? Então, Deus abençoe, gente. Em nome de Jesus. Obrigada por ter passado mais esse tempo comigo. A companhia de vocês é preciosa. Pra mim, Deus abençoe. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.